Comprei uma mata virgem do Coronel Bento Lira Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó gambinha Fiz na beira da lagoa, só para pescar traída Eu não me incomodo, que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira Eu não me incomodo, que me chamem de caipira